E nem eu sou, não só o desejado, capitão de teres, que é dele esperado, por toda a nação, de nomes empreendedores, alçando o flechado mais de emoção, meu nome virou, loucura, 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 loucura. E nem eu sou, não só o desejado, loucura, 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 loucura. E nem eu sou, não só o desejado, loucura, 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 loucura. O longe me deixa na sua mesa, na igreja, vale como você, no peito, venho de sempre. Eu quero o novo, eu vou o novo, eu vou o novo, o novo, você vai me arruar, Amém. 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 Amém.